What you want you want, what you want you want Fala aí galera, beleza? Aqui é o Tiger E o André, e seja bem-vindo a mais um vídeo É, vocês gostam e a gente também Caçada noturna no final de semana Galera, acabamos de sair de uma festa E nada mais justo como o After Pra quem não sabe, o After é depois da festa É nada mais nada menos que uma caçada Pokémon, né André? Vamos ver o que a gente encontra de bom É, sempre aparece coisas boas Normalmente, à noite galera, tem Pokémons mais diferentes Pois é, mais raros Mais interessantes Então a gente já tá dando um rolezinho E a André, como eu não posso mexer no celular dirigindo Vai segurar meu celular e quando aparecer Ela vai me avisar Eu vou falar, pera, 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 pera E aí a gente pega o Pokémon exatamente como agora A gente acabou de achar um Fair Alligator É galera, mas agora o meu celular tá funcionando como um lousa Então não tem como vocês verem Mas pera aí E olha só que magnífico galera Eu nem peguei ele Olha que bonito Olha que grandão Que imponente Aperta logo Me dá um pânico dele fugir Vamos lá galera, deixa eu colocar um pouquinho de som pra vocês escutarem Ele tá nervoso Não vou mentir pra vocês Vamos dar uma olhadinha sempre com a Ultra Ball como ele tá Tá vermelhaço Então a gente joga o que? Uma Raspberry E dá uma giratória Boa Deu great Deu great galera Força na peruca Já deixe seu like aqui embaixo pra ajudar a pegar De primeira Porque vocês deram like E obviamente o Fair Alligator não resistiu Ele não resistiu A pokebola magnífica Ele tem dois ataques tipo Dark galera Bite e Crunch A Grouch é aquela mordidinha E vamos ver como que é o IV dele Vamos lá, vamos lá E até 80 Tá ótimo Tá ótimo Melhor atributo é ataque E está impressionada Show de bola Não tem como ser melhor Começar esta caçada Com um Fair Alligator Vamos dar uma olhadinha no radar Vai que aparece outra coisa né Por enquanto não Mas antes de a gente começar esse vídeo Tem que fazer o que Adre? Se inscrever no canal É muito importante galera Clica nesse botãozinho vermelho E ativa o sininho O que é muito importante Pra você não perder nenhuma notificação E fazer parte Da galera Então vamos nessa Em busca desses pokémons raros Porque eles estão Nos esperando Vamos Mas é óbvio Tá na hora do ovinho de dois galera Vamos lá Charmander Dedo no nariz Adre Vai, vai dar sorte Nariz vai dar sorte Vai dar sorte Ah, eu adoro Ghastless Ghastless Galera, vamos dar uma olhadinha E eu chamo ele de Ghastless Isso, você é dessas Porque eu curto Adoro Ele é Cat My Attention E maravilha galera Olha que bacana Nessa nova utilização Antigamente Quando você ia evoluir Só aparecia a sinueta Agora se você já tem Aparece o corpinho Aparece já O formato do pokémon O que é maravilha E vamos ver o que a gente coleta Porque a gente precisa do que Adre? Ovinis de 10 10 Apareceu um Vaporium Oh meu Deus Galera Eu não vejo Vaporium Desde do Ibira É muito raro ver Vaporium Fora do Ibira A gente vai dar um Abacaché Porque a gente é Hutz A gente é Hutz Toda pessoa Hutz Dá Abacaxi E dá o famoso Grate Vamos lá Vaporium Não, tudo bem Tudo bem Não, não, não É um Vaporium Não joga ele fora não Vai que ele é Wonder É, vamos lá na boa E a gente vai tentar dar Outro Great Oh, muito bem Vamos lá Vaporium Galera, é o segundo pokémon E de água também Vale a pena ressaltar Muito bem Pegamos Maravilha Vamos ver o IV dele Que é muito importante para nós Water Gun e Water Pulse Maravilha E o IV dele é acima da média Galera, show de bola A gente está aqui na região de Pinheiros E por enquanto somente esses dois pokémons apareceu De resto, só Zubat Clefairy, Zubat e Nidoran Só Só Mais nada E mais uma vez O encontro de nós Com o Togetic Ah galera Mas olha isso aqui Olha esse CP que magnífico Galera, sério O encontro Uma vez Para a gente falar Nossa, vai estar difícil Caraca Vamos jogar uma outra bola Vamos aguentar Tá amarelinis Vamos jogar uma Abacachere Ih, ele está lá em cima Ele está travesso Agora foi Está pelo horário Ele está bem travesso Travesso Não Calma garoto A gente é Hudson Galera Porque tem 66 CP Vale a pena Jogar uma outra bola Com Abacachere Vamos ver se ele consegue Registir 66 CP Diga nos comentários Você julgaria um abacaxi 66 CP Galera Você perderia Se você não tivesse Aí você julgaria Obviamente uma Raspberry Mas como isso aqui Já é nosso oitavo encontro E esse oitavo encontro Só De CPs ruins É, ele está Ele está Fala assim de mim Você acha que eu estou fácil? É, eu estou fácil não Estou fácil não Mas galera Eu vou ser mais Hudson ainda E vou jogar uma Great Ball Galera, a gente está ganhando muito outra bola Vai Olha lá Não resistiu A minha Great Ball Perfect E vamos ver o IV dele galera Vai que, né 66 CP Tem Um IV de Onde? Caraca Ataque Defesa E Recebe os cálculos Por essa Ninguém esperava Ninguém esperava Galera A gente vai checar o IV agora E bom galera Ele tem 84 De IV Eu achei que ele tem mais Porque ele tem o ataque e defesa E excede os cálculos Ou seja, ele tem o melhor ataque e defesa Só que no termos de HP Não é dos melhores Galera Tojetic Infelizmente Não foi muito bom Mas ele veio para salvar a noite Salvou a hora Apareceu uma Starmy Galera Eu queria dar uma dica para vocês Está chegando o evento de Páscoa Se tudo der certo, é óbvio Muitas coisas estão sendo especuladas Como Double Candies Diminuição De quilometragem de ovos Mas olha É muito importante Que se você tiver espaço na bag Guarde todos os pokémons Que você está pegando Porque caso haja Double Candy Ao você transferir Você vai ter Muita Mas muita Candy Dos pokémons Uma dica para quem não tiver Muito espaço na bag É muito simples Guarde os pokémons Mais importantes Você pegou alguns Dratines Deixe eles guardadinhos Mesmo que tenham ver ruim Se chegar o evento E tiver o Double Candy Você transfere eles E vão fazer toda a diferença Na hora de evoluir Seus Dragonais Fica a dica aí Muito importante Eu e a Adre já estamos fazendo isso E Vambora pegar essa Starmy Porque ela está dando sopa, né Adre? Eu adoro a Starmy Ela é ótima de água Eu adoro também ela, galera Infelizmente Ela não é tão boa Assim no jogo Mas Ela quebra um galho sim Vamos lá, Starmy Fica pra gente Mais uma Olha, ela sai rodando Ela sai Ela sai tipo Modo britadeira E agora vai E lá vamos nós E lá vamos nós Tem que estar Três balançadas Mais uma Olha, ela sai De uma forma, galera Espetacular Você poderia deixar de falar Great de novo Agora sim Força na peruca Mais um Agora sim, galera São dez Candies E vamos ver, né? A gente não estava dando nada Para o Togetic Então a gente vai ver O IV É acima da média Maravilha Já vou deixar guardado Se vocês derem uma olhada Na nossa bag, galera Olha só Eu não tenho jogado nada fora Então tem todo aqui Pegamos o Baby Beef Ted Ursa Entre o Vapor Enfim Eu estou guardando Todos os que a gente está pegando Para depois sim Transferir Todos para o Professor E a caçada só termina Quando Quando aparece o Feraligator Galera Mais um Ontem a gente rodou Três horas Encontramos bons pokémons Vamos falar que não encontramos Mas hoje Ao sair de casa Ahá Novamente O Feraligator, galera Para quem não sabe É a evolução do Totodile E o Totodile É o que? É o meu pokémon preferido Da segunda geração Então é por isso Que ele já está dando Sopra aqui para a gente Galera Eu já dei um Abacacherry E vamos jogar Está vermelhaço Vermelhaço A gente vai ter que ser Hutz Para acertar, hein? Deu aqui, ó No queixinho Foi na papada Na papada Não, não, não Calma, então a gente vai fazer Com o que? Com carinho Vamos lá Deixa ele esbravejar E a gente joga Quase deu Excelente, galera Vamos lá para o Aligator Vamos lá, garinha Mais um É sempre com emoção Ah, é sempre com emoção, galera Vamos mais uma vez A gente espera O círculo ficar menor Para dar Excelente Vocês não escutam esse Excelente Porque realmente é difícil de aparecer Ah, não pode, não pode Ah, não acredito Galera Eu dei Excellent troll Que Baliga Foi essa, galera Serião Não estou Conformado Mas tudo bem Temos a Adre agora Que ela vai tentar Capturar no dela Pelo menos um de nós Vai conseguir capturar Serião, galera A gente deu um Excellent E não conseguimos Mas não tem problema A Adre Vai nos representar Sim Da laranjinha E deu Famoso Grater Vambora Fica pelo menos Com o Adre Vai Ele está Raivoso Ele está Rabioso Rabioso, galera E o meu CP é bem mais baixo Que o dele Realmente Vamos lá Laranjinha Deu great A Adre também Só manda greats Vamos lá Felicator Torçam, torçam Aê Pelo menos Ficou com o Adre Magnífico São o que? Dez kentos Dez kentos Tá bom demais Tá ótimo E o vídeo de hoje Vai ficando por aqui Gostaria de agradecer demais A você que assistiu O nome da pessoa Que acertou Aonde estava o Pokémon No último vídeo Já está no meu Pokémon Está aparecendo aqui Do meu lado Meus parabéns Você foi a primeira pessoa Que acertou Aonde estava o Pokémon No vídeo passado Mas antes de encerrar o vídeo Convido a você Que ainda não é inscrito Do canal E não faz parte da galera Clica nesse botãozinho Vermelho aqui embaixo Ativa o sininho E claro Não se esqueça Do seu tapa no like Que é muito importante Ajuda mesmo A fortificar E a divulgar O meu trabalho Beleza galera Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço Tiger E Fui O que é 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 O que você quer, o que você quer